Nós temos aqui na nossa igreja, podia falar de tantos exemplos, temos aqui na nossa igreja um camarada criado no interior do Rio Grande do Sul. O pai trabalhava para fazendeiro e ele quando garoto e rapazinho vendia cachaça numa birosca para ajudar em casa. Mas ele tinha um sonho e ter sonho não é suficiente. Ele queria ser oficial da aeronáutica e aí ele quando não estava vendendo uma cachaça estava lendo livros, um dia chegou um cara que costumava ir na venda e falou você entende tudo que está aí nos livros? Aí ele falou, tem coisa de física e de matemática e de química que tem que ser explicado. Mesmo você lendo, tem que alguém te ajudar. Aí o cara disse assim, faz uma coisa, o que você não entender você marca, que eu vou passar aqui e vou te explicar. Olha como é que desperta em outras pessoas quando vê uma pessoa determinada. Bem, o resumo da história desse rapaz. ele se formou na academia da força aérea, chegou a coronel Ful, trabalhou na presidência da república, hoje está na reserva, é membro da nossa igreja. Desde uma família de gente pobre, de gente do nada. Quem quer romper a história, você decide. Agora imagina você com Deus. Se um ser humano com força de vontade rompe tanta coisa, imagina você com Deus. Você não rompe qualquer coisa, você rompe com pecado. Você rompe com a sua natureza. Você rompe com uma vida ruim. Você muda a história da tua família. A escolha está com vocês. Eu queria deixar essa palavra com vocês aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque decisões decidem futuro. Decisões decidem futuro. Vocês estão tomando decisões agora. Ah não, não é agora não. Deixa quando eu tiver lá meus 25 anos. Tu vai para o final da fila, rapaz. Tu está ferrado. Tu está frita, querida. É agora. É agora. É agora. Eu vou estudar. Eu tenho que trabalhar. Então eu vou trabalhar com afinco para alguém me ver. Para crescer nesse negócio. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou orar. Eu nunca fiz isso. Eu sou relapso. Comece a ler o Novo Testamento. Você nunca leu a Bíblia? Então comece a ler o Novo Testamento. Não precisa começar de Gênesis não. É de Mateus. Leia os livros da Bíblia que eu falo aqui. Estamos lendo Josué. Você está lendo o que? Pense. Pense se você quer ter uma vida vitoriosa ou não. Se você quer ter uma vida vitoriosa ou não. Você está lendo o que? Você está lendo. Você está lendo.